Nós vamos ouvir agora o ex-governador Freitas Neto. Freitas Neto, ex-governador, avaliando essa aliança entre PSDB e PT em Teresina. Vamos ouvi-lo. O PSDB e o PT não é a primeira vez que estão juntos, não é? Na época em que o Chico Gerardo foi candidato a prefeito, a governador do Estado, o vice dele, se não me engano, era o Antônio José Medeiros, mas era alguém do PT. Então, hoje em dia, os partidos políticos no Brasil, eles não têm uma representatividade, não têm uma ideologia muito fixa. Você vê muito numa cidade ou num estado, o partido A é coligado com o B, no outro estado vizinho as coligações já são diferentes. Isso é em função do nosso quadro partidário. Um país que tem 35 partidos políticos legalmente registrados na justiça eleitoral, ele não tem nenhum que represente a população. João Magalhães, o ex-senador, ex-governador Freitas Neto, é de uma época em que a polarização entre PSDB e PT era muito acirrada. Então, ele acompanhou bem essa história, como político, como gestor. E agora, assim, eu tive a impressão de que ele recebe com naturalidade. Ele naturaliza, diz que é uma circunstância, envolve todo o país, os partidos estão nesse movimento. Como é que você avalia aí essa fala de Freitas Neto? A gente falava agora há pouco do perfil de Wilson Brandão, e Freitas Neto também tem esse perfil conciliador, né? A gente não espera que ele, ao conceder uma entrevista, saia criticando, atacando quem quer que seja. Pelo contrário, é da natureza política dele, adotar esse tom sereno, calmo, conciliador. Lembra que a aliança entre PT e PSDB já ocorreu lá na década de 90, por duas vezes, inclusive, PT apoiando o PSDB. Então, de fato, é algo que ele prefira puxar por esse histórico. E até mesmo as disputas, quando a gente vê uma disputa, uma divergência grande entre PT e PSDB, a gente vai para o cenário nacional, porque aqui no Piauí, a gente sempre teve o Eliton Dias, no governo do estado, Firmino Filho, na prefeitura de Terezina, adversários políticos, mas uma capacidade de diálogo e de articulação, entrosamento administrativo muito grande, né? Foram poucos os momentos em que houve uma tensão entre Firmino, prefeito, e o Eliton Dias, governador. Na maior parte do tempo, a relação era muito amistosa, muito respeitosa, e eu acho que isso ajuda a explicar por que que Freitas Neto vê com certa naturalidade essa aliança hoje do PSDB com o Partido dos Trabalhadores. Primeiro, porque ela já ocorreu no passado. Segundo, porque quando a gente vê um embate realmente entre PT e PSDB, a gente lembra muito mais do cenário nacional do que necessariamente do cenário aqui em Terezina, onde os dois partidos tiveram parcerias administrativas muito fortes ao longo das gestões do PT no governo do estado e da prefeitura e do PSDB na prefeitura de Terezina.